Estônia, país situado no norte europeu na região báltica. Com área de 45 mil quilômetros quadrados, tem aproximadamente o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Esta república com 1 milhão e 300 mil habitantes teve na sua história recente domínio russo, fazendo parte da União Soviética, mas retomou sua independência em 1991. Será que os brasileiros sabem alguma coisa sobre a Estônia? Nós fomos perguntar. Já ouvi falar da Estônia, mas essa é a república soviética. Já ouvi falar, mas não conhecia. Já, já ouvi falar. Fica livre, mulher, seu europeu. Fica pro lado lá da Rússia. Ali, pela Europa. Ah, eu sempre lembro do frio. Bastante frio. Eu imagino que seja um país que não seja rico, mas que tenha uma qualidade de vida bacana. Leve. Pessoal do encapotado, cotoquino. Tipo o do Canadá, geladão. Pessoas bonitas. A personalidade deles, que eles são mais frios, acho que até por conta desse frio. Estante ao teurofilismo, western. Hockey, aquelas coisas do Olimpíada de Inverno. Mas o esporte de Inverno mesmo, né? Patins ou esqui. O futebol ali é universal, então deve ter futebol. Tem, tem uma seleção lá na Estônia, mas no futebol mesmo, acho que é fraquinho, né? O que? Bom, nas Olimpíadas de Inverno, imagino que vocês fossem fortes em todos. Agora, na Olimpíada de Verão, talvez lutas e levantamento de peso? É quase isso. As principais glórias olímpicas estonianas foram conquistadas no levantamento de peso, wrestling e ski cross country, modalidade dos jogos de inverno. A Estônia, após sua independência da União Soviética, voltou a participar como nação nas Olimpíadas de 1992, após 56 anos. A última medalha de ouro conquistada foi em Pequim, 2008, com Gerd Kanter, no lançamento de disco. Segundo dados do Comitê Olímpico Estoniano, o esporte com o maior número de praticantes, entre amadores e profissionais, é o futebol, seguido da natação. O país conta com o campeonato nacional chamado Meistre Liga, no qual 10 equipes compõem a primeira divisão e disputam o título de melhor clube estoniano. Apesar de algumas diferenças, brasileiros e estonianos dividem a paixão pela prática esportiva. Apesar de algumas diferenças, brasileiros e estonianos dividem a paixão pela prática esportiva. Apesar de algumas diferenças, brasileiros e estonianos dividem a paixão pela prática esportiva. Apesar de algumas diferenças, brasileiros e estonianos dividem a paixão pela prática esportiva. Apesar de umaetena, até entrepreneurs, brasileiros e a tomadorar prática esportiva. É a influência em